Fala, nação! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês comprando alguns itens indisponíveis aqui no concurso de moda, né? Seleção de pessoal, tá ali, né? Que eles falam que é um... Como eu posso falar ali? KWD, Shand? Eles falam? Hein, Shand? Oi? Ó, concurso... Ah, já esqueci o nome. Um concurso aqui a gente fala que é tipo como se fosse um deles lá que escolhe umas roupas, né? Pra voltarem no... Ó, seleção pessoal dali. Que deve ser a pronúncia Dale, né? Aí tá escrito que ele escolheu aí, ele da equipe, escolheu alguns itens aí, né? E tá aí nesse concurso, tá? E aí esse cabelo aqui, galerinha, ó, tá indisponível na loja. Nós vamos adquirir aqui, né? E eu achei ele fofinho também. Vou mostrar pra vocês aí depois. Também temos, gente... Assim, eu dei uma olhada bem rápida, tá? Então pode ser que tenha passado alguma coisa despercebida. Caso isso tenha acontecido, peço por gentileza que vocês... Deixem aí nos comentários, né? Temos esse vestido luxo e com aqui que nós vamos adquirir também. Né? O abadeiro aí, né? Decotadão ali, muito maneirinho ali. E embaixo tem tipo que um... Como é que chama aquilo ali? Ai, eu não sei falar nada. E tem esse vestido aí também, gente, tá? Que é da Equalite. Vamos estar na loja no momento, tá bom? Aqui nessa parte não temos nada que eu esteja reparando aqui agora, né? Vocês reparam alguma coisa nos comentários. Então eu tô mostrando pra vocês aí os valores, né? E que realmente estão indisponíveis na loja. Vocês ignoram essa bota aí, gente. Dá pra botar o sapato que vocês quiserem, tá bom? Então é isso. Se inscrevam no canal. Deixem um like. Comentem. Segue lá no Instagram. Tá aqui na descrição. E fui!